Ok, não foi ruim para o primeiro round. Realmente inesperado morrer daquele jeito, caramba. E aí eu posso parar de gravar no local, peraí. E aí eu posso parar de gravar no local. No more local recording. E aí 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 Ok. 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 Unlucky. Nice. Pior que parece que é pouca coisa, mas... Não é pouca coisa não. É quase de quase 10 segundos, mano. É bastante coisa na galera. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ficar de acordo. Tchau. 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 Se eu perder essa run, eu vou sinceramente colocar mais roupas, que não tá dando não. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? So yeah, my strategy It's possible